A CIDADE NO BRASIL 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 COM ALFREDO O ESPÍRITO QUE TOMAVA CONTA DO PROM SOCORRO ALI DESTA COLÔNIA E ELE ESTÁVA CONVERSANDO COM AS PESSOAS COM OS ESPÍRITOS QUE JÁ LI ESTAMAN TRABALHANDO JÁ TINHAM CONSEGUIDO UM CERTO EQUILÍBRIO E JÁ ERAM COLOCADOS COMO COLLABORADORES E NISSO CHEGA O ESPÍRITO ALONSO PERGUNTANDO INFORMAÇÕES DA SUA FAMÍLIA APÓS O SEU DESENCARGO E ALFREDO DISSE QUE ELES TINHAM RECEBIDO NOTÍCIAS RECENTES E QUE A VIÚVA SE ENCONTRAVA AINDA MUITO CHOROSA PELA PARTIDA DO SEU ESPOSO E QUE OS FILHOS TAMBÉM ESTAVAM AINDA PERDIDOS ANTE AQUELA NOVA SITUAÇÃO AÍ ALONSO FALOU QUE COMO JÁ UM TRABALHADOR ELE GOSTARIA DE VISITAR A FAMÍLIA PARA LEVAR UMA PALAVRA DE QUE ELE CONTINUAVA VIVO QUE ELE CONTINUAVA TRABALHANDO E QUE ELE NÃO SE ESQUECIA MAS ELE DIZIA TAMBÉM QUE TODA NOITE AO REPOUSAR ELE PENSAVA MUITO NA SUA FAMÍLIA E AQUILO LEM TRAZIA MUITA ANGÚSTIA MUITA AFLIÇÃO APESAR DO SEU ESTADO JÁ DE ESPÍRITO BEM CONHECEDOR DO SEU ESTADO E JÁ COLABORANDO ENTÃO E JÁ TÁVA NO ESTÁGEO MAS AQUILO O AFLIGIA E ELE PEDIA ELE PEDIA ELE FALOU TER UM CENTRO ESPÍRITA PERTO DA RESIDÊNCIA DA MINHA FAMÍLIA EU GOSTARIA DE IR LÁ E TRANSMITIR ALGUMAS PALAVRAS DE CONSOO A ELES ELE ALFREDO CONVEROU ELE FALOU OLHA EU COMO SEU AMIGO EU RECOMENDARIA QUE SE NÃO FOSSE AINDA VOCÊ AINDA ESTÁ SENDO AINDA INFLUENCIADO PELO PENSAMENTO E PELO SENTIMENTO DE SEUS FAMILIARES QUE SE ENCONTRAM AINDA MEIO DESMORTEADOS COM A SUA PARTIDA SERIA BOM QUE VOCÊ SE FORTALECESSE UM POUCO MAIS QUE VOCÊ TRABALhASSE UM POUCO MAIS E NÃO SE PRENDESSE TANTO AO SENTIMENTALISMO MUITO CARATERÍSTICO DOS SERES ENCARNADOS ENCARNADOS ESTA PALAVA ME MARCOU SENTIMENTALISMO PORQUE QUANDO ENCARNADOS NÓS DEIXAMOS NOS ENVOLVER POR VÁRIAS SINCURSTÂNCIAS DA VIDA E ESQUECEMOS DO VERDADEIRO SENTIMENTO QUE TEMOS QUE CULTIVAR E DEIXAMOS ENVOLVER PELO SENTIMENTALISMO QUE É O SENTIMENTO ELEVADO MAIS IMPREGNADO DAS VIBRAÇÕES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS NA QUAL NOS ENCONTRAMOS ELE FALOU EU RECOMENDO PORQUE ALGUM TEMPO ATRÁS DOIS TRABALHADORES AQUI DA CASA PEDIRAM PERMISSÃO PARA VOLTAR E EU ACHANDO QUE ELE JÁ ESTAVA EM CONDIÇÕES E NÃO QUERENDO EXERCER AUTORIDARISMO PEDIR ENTÃO QUE EMISSÁRIOS OS CONDUZISSEM AOS SEUS LARES MAS LÁ CHEGANDO ELES SE ENVOLVERAM TANTO NA VIBRAÇÃO NA AMBIENTAÇÃO DO LAR AINDA EM DESINQUELÍBRE QUE APÓS AQUELA SEMANA DE PERMISSÃO DE VISITA ELES NÃO CONSEGUIRAM RETORNAR FICANDO PRESOS AQUELE MARANHADO DE SENTIMENTOS DESEQUILIBRANTES QUE A FAMÍLIA CULTIVAVA POR ISSO EU RECOMENDARIA A VOCÊ QUE ESPERASSEM MAIS UM POUCO E AÍ ALONSO FALOU EU CONCORTO DEPOIS DESSEQUILIBRANTES EU PRECISO ME PREPARAR MELHOR PARA TER AQUELY CONTACTO COM OS MEUS FAMILIARES AÍ ALFREDO FALOU PARA A GENTE AUÇAR VOOS MAIS ALTOS NÓS TEMOS QUE TER AS ASAS BEM FORTALECIDAS O QUE SÃO ESTAS ASAS? QUANDO NÓS RENCARNAMOS OU QUANDO FOMOS CRIADOS ESPÍRITOS SIMPLES E IGNORANTES LEON DENY NO LIVRO PROBLEMA DO SER DO DESTINE E DA DOR DIZ BEM CLARAMENTE QUE TODOS NÓS FOMOS ACIMINHADOS COM TRÊS POTÊNCIAS A VONDADE O PENSAMENTO E O SENTIMENTO ESSAS TRÊS POTENCIALIDADES NOS ACOMPANHAM EM TODA NOSSA TRAJETÓRIA EVOLUTIVA E QUAL É O TRABALHO QUE NÓS TEMOS A FAZER DESENVOLVÊ-LAS A TAL PONTO QUE NÓS APRIMOREMOS A NOSSA VONTADE NO EXERCÍCIO DO SENTIMENTO ELEVADO NO EXERCÍCIO DO PENSAMENTO CONSTRUTIVO ATÉ NÓS SERVIRMOS ATINGIRMOS A NOSSA PLENITUDE ENTÃO NÓS ESTAMOS TODOS NESSE EMARANHADO E TRABALHANDO COM ESSAS CONDIÇÕES PORQUE SÃO AS TRÊS COISAS QUE NÓS PECISAMOS NOS PREOCUPAR EM RELAÇÃO A NÓS PRIMEIRO E EM RELAÇÃO AO OUTRO A VONTADE É O NOSSO LIVE-ARBÍTRE E NÓS PECISAMOS SEMPRE ESTUDAR E APRIMORAR OS NOSSOS CONHECIMENTOS PARA QUE POSSAMOS ENTENDER ATÉ QUE PONTO ESSE LIVE-ARBÍTRE VAI NOS TRAZER BOAS AÇÕES OU NÃO PORQUE MUITAS VEZES A GENTE DECIDE POR PRAZERES IMEDIATOS QUE NOS TRAZEM ALEGRIAS NAQUELE MOMENTO MAS QUE NO FUGIR NO PRÓXIMO VAMOS TRAZER MUITAS ANGÚSTIAS ENTÃO É ESSA CAPACIDADE DE DISCERNIR O QUE EU QUERO E O QUE EU PRECISO DO QUE EU QUERO DO QUE EU POSSO DO QUE EU QUERO E DO QUE VAI ME FAZER BEM É QUE NÓS TEMOS QUE TRABALHAR PAULO JÁ DIZIA TUDO ME É LÍCITO MAS NEM TUDO ME CONVÊM E A GENTE SÃO VAI SABER O QUE É LÍCITO E O QUE CONVÊM SE A GENTE APRENDER SE A GENTE DESENVOLVER A NOSSA CAPACIDADE SE A GENTE DESENVOLVER O NOSSO SENTIMENTO E EU BRINCO QUE ESSA CAPACIDADE O SENTIMENTO TEM A VONTADE O PENSAMENTO A GENTE OBSERVA BEM NUMA ENCARNAÇÃO A CRIANÇA SÓ TEM VONTADE ELA QUER FAZER ELA QUER ANDAR ELA QUER FALAR ELA QUER COMER ELA É VONTADE E AINDA UMA VONTADE EGOÍSTA PORQUE ELA PRECISA DA SOBREVIVÊNCIA SE ELA NÃO EXIGIR O MÁXIMO DOS PAIS MUITAS VEZES ELA NÃO CONSEGRE SUPRIR AS SUAS DEBILIDADES FÍSICAS ENTÃO A CRIANÇA É MUITO ATIVA ELA CORRE ELA EXERCITA ELA NÃO PARA ENTÃO É AQUELA ENERGIA ENTÃO É AQUELA VONTADE AQUELE DESEJO DE FAZER MAIS QUANDO VAI CHEGANDO A ADOLESCÊNCIA COMEÇA A MISTURAR O SENTIMENTO E AÍ VEM AQUELE ADOLESCENTE QUE NÃO SABE O QUE QUER UMA HORA ELE TÁ LEGRO UMA HORA ELE TÁ TRIST UMA HORA ELE SE TRANCA DO QUARTO UMA HORA ELE QUER CONVERSAR ENTÃO É AQUELY PERÍODO MAIS COMULTUADO EM QUE O SENTIMENTO ESTÁ SENDO TRABALHADO NA PRESENTE ENCARNAÇÃO ENTÃO A TRANCA ENTÃO É UMA FASE MUITO DÍFÍCIL DESPÉRIBRIO E TAMBÉM PARA O ADOLESCENTE PORQUE É UMA VIVÊNCIA DE EQUILÍBRIO DOS SENTIMENTOS Quando ele vai se tornando mais adulto, o que trabalha mais é a inteligência, porque o sentimento já começou a melhorar nesse equilíbrio. E quando a gente adquire a delícia, a gente está naquele momento em que nós já estamos assim, mais tranquilos em relação ao sentimento. A vontade, a energia já está bem menor e a gente precisa dos auxílios para nos movimentarmos e a inteligência é muito aguçada. Por isso que os japoneses valorizam muito o velho, porque o velho tem a sabedoria da vivência. Que a criança, o jovem e o adulto na sua impulsividade ainda não conseguem fazer esse equilíbrio. Mas o velho já consegue equacionar as três coisas e por isso que ele é dito como sábio. E os seus conselhos devem ser valorizados pela sua vivência de vida, por todo o trabalho que ele percorreu. Então, nós temos isso a trabalhar conosco. Mas quando nós encarnamos, não é só isso. Nós temos que aceitar a justiça divina que vai dar aquela explicação lógica. Por que somos tão diferentes e por que temos vidas tão diferentes, quando, na realidade, se não tivermos esse conhecimento da reencartação, muitas ações nos tornam incompreensíveis e podem gerar revolta. Então, hoje a gente está em uma fase que todo mundo se acha que tem muito direito, esquecendo que o direito, ele vem acompanhado do dever. Direito sem dever não é real. Então, é um equilíbrio. A terceira finalidade da reencarnação é que nós somos co-criadores do mundo em que nos encontramos. Nós temos que cuidar do mundo como co-criadores. Deus nos deu, agora nós temos que cuidar. E o último é que nós, Deus, cuida da gente através de outros semelhantes. Muita gente fala, ah, eu vou pedir a Deus. Aí Deus manda um amigo que telefona. Oh, fulano, como é que você está? Um amigo que indica um livro. Um amigo que faz uma visita. Um amigo que te consola num momento difícil. Então, nós somos cooperadores de Deus, uma ajuda ao nosso próximo. E o próximo nos ajudando. É essa forma que Deus nos ajuda. Que Jesus veio e nos mostrou como ajudar os semelhantes. Então, essa cooperação é uma lei divina. Ninguém vive sem a cooperação do outro. Ninguém pode crescer isoladamente. Porque é na convivência que nós vamos trabalhando a vontade, o pensamento e o sentimento. Nesse mesmo livro, os mensageiros, eles explicam que como é difícil o plano espiritual nos ajudar quando encarnados. Ele fala, nosso trabalho é muito grande. E as pessoas não aceitam e não valorizam, não recebem. E muitas vezes a nossa ajuda fica inutilizada. Aí ele falou, nós temos processos para ajudar. Primeiro a gente mapeia o pensamento da pessoa. O que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está precisando. Depois nós vamos incutir pensamentos que vão ajudá-la naquele seu processo. Na dificuldade que ela está passando. Esses pensamentos são semeados na sua cabeça, no seu espírito, na sua inteligência, no seu pensamento, no seu cérebro, como quiser denominar a organização. Depois nós cuidamos que essa germinação ocorra. Cuidamos dos primeiros resultados dessa semeadura. E depois nos entregamos para que o tempo faça a sua parte. Então a gente vê como eles são cuidadosos conosco. Como eles trabalham intensamente para nos ajudar. E muitas vezes nós desperdiçamos todo esse tempo, nos distraindo com as coisas que o mundo nos oferece. E hoje nós estamos no ápice da distração, né? Os smartphones que a gente leva em qualquer lugar. E ali você fica acompanhando o dia inteiro o que está acontecendo. E eu costumo muito andar a pé onde eu moro. Eu faço tudo a pé. E eu fico abismada das pessoas estarem trabalhando na rua, fazendo um conserto, mas com o celular na mão. Deu uma folguinha, eles estão lá olhando. As pessoas que trompam em você porque estão olhando o celular. Os outros que estão sentados olhando o celular. Ninguém mais olha para ninguém. Ninguém enxerga ninguém. E eu fui andar numa calçada. Uma senhora saiu da garagem do prédio e parou bem no meio da calçada. Aí eu cheguei perto e falei, acho que aconteceu alguma coisa. Ela estava no celular. Aí eu bati no vidro e falei, eu preciso passar. Ah, me desculpa. E tirou o carro. Então, as pessoas perderam a noção do outro. Do que é necessário fazer. Do respeito às leis. Do respeito à convivência. Porque estão presos ali. O tal do Tik Tok, que eu nem acompanho, mas eu ouço muito falar. O tal do Tik Tok. Então, você vê que as pessoas se distraem o tempo todo com as coisas materiais. E aí, outro dia, conversando com uma pessoa, eu fui lá dialogar com ela. Eu falei, eu estou lendo um livro que eu não consigo parar. Eu falei, ah, mas que livro é esse? É um livro do Erlínio Corrêa de Miranda. Eu falei, mas que livro? Eu tenho vários dele. Eu não tenho todos. Chama-se O Pequeno Laboratório de Deus. Você já ouviu falar? É um livro do Erlínio Corrêa de Miranda. Nesse pequeno laboratório de Deus, ele descreve a vida interessantíssima de um negro que nasceu nos Estados Unidos, meados do ano de 1800. filho de uma escrava, na parte sul dos Estados Unidos, onde o regime escravocrata era o mais arraigado, onde o preconceito, a discriminação era uma coisa que a gente nem gosta de pensar hoje em dia. E a mãe dele havia sido comprada por um fazendeiro, Carver, quando ela tinha 13 anos. E quando ela saiu da fazenda onde ela vivia, ela deixou o namorado lá. E os dois continuaram se relacionando e desse relacionamento nascendo dois filhos, Jim e George. Jim era um menino saudável e George, quando nasceu, era uma criança raquítica, pequena. E quando ela estava acalentando esse filho ainda pequeno, um dia o dono da fazenda correu e falou fuja porque bandoleiros estão vindo aqui e eles raptavam os escravos. E ninguém sabia para onde eles levavam. E o dono da fazenda conseguiu pegar o Jim e fugir para o mato. Mas os bandoleiros pegaram a Mary e o George. E sumiram com eles. E esse dono da fazenda procurou, procurou, até que um dia entregaram para ele um embrulho. Quando ele olhou o embrulho, tinha uma criança, que era o George. E aí ele trocou o George por um cavalo. Foi a única forma que ele conseguiu reaver. E essa criança raquítica, ninguém dizia se ele ia sobreviver ou não, dado a sua fragilidade. Mas ele foi cuidado por esse casal, ele foi crescendo. E aos poucos, ele foi ajudando dentro das suas possibilidades, ali na fazenda. Mas ele era uma criança muito especial. Ele adorava a natureza. Ele olhava as plantas, ele olhava os animais, ele olhava o céu. E tudo ele queria aprender. A dona da fazenda fazia tricô. Ele olhava e pegava uma pena de ave, transformava em agulha e fazia tricô com qualquer pedaço de plano. Então, tudo ele queria aprender. E com 10 anos, ele já era chamado de doutor planta. Porque tudo que era a respeito de planta, ele sabia. Ele começou, tinha uma cartilha na fazenda, ele começou a aprender a ler por conta própria. Quando ele esgotou aquela cartilha, com 10 anos, ele resolveu sair da fazenda, porque ele queria estudar. E caminhou dias e dias, passou fome, passou frio, mas ele tinha uma vontade de estudar. Ele queria conhecer o mundo. E aí ele foi partindo para locais ali próximos, ainda lá na região sul dos Estados Unidos. E ele chegava num lugar, uma pessoa oferecia um almoço e ele se dispunha a trabalhar. E com isso, ele aprendeu a limpar uma casa muito bem limpa, a passar e lavar roupa, a cozinhar. E tudo, ele tinha na cabeça, ele falava assim, tudo tem que ser feito, muito bem feito. Não importa o resultado, mas tem que ser bem feito. Então, tudo que ele ia fazer, ele fazia bem feito. E com isso, ele foi passando de lugar para lugar, atrás de estudos. Porque o que tinha na época? Escolas para brancos. Ele não achava uma escola que aceitasse negros para estudar. Então, ele ia percorrendo os lugares. Um dia, ele achou uma escola que o aceitou. E ele ficou radiante, porque ele trabalhava e guardava o dinheiro para pagar os seus estudos. Desde os 10 anos de idade. Quando ele chegou nesse local, a escola era para índios e negros não podiam frequentar. Ele ficou extremamente desiludido, mas ele não perdeu a vontade. Então, onde ele ia, ele achava um lugar, instalava uma lavanderia e lavava roupas. Ou ele se empregava numa casa e mesmo não sabendo cozinhar, ele falava, eu sei. Me diga o que vocês gostam e como vocês gostam. E com aquilo, ele ia se aprimorando e chegou a ganhar prêmios. De biscoitos e massas que ele fazia muito bem. Isso por volta de 13 a 15 anos de idade. E ele foi percorrendo. Até que um dia, ele quis estudar e foi para um colégio onde ele ia estudar pintura. Lá chegando, eles falaram que eles iam permitir que ele ficasse duas semanas para ver se ele tinha o dom da pintura. Senão, ele não poderia ficar. E ele aceitou, mesmo discriminado pelos alunos brancos que ali estavam. Mas ele era um espírito tão evoluído, que ele falava assim, coitados, eles só podem reagir do jeito que eles foram educados. Eu não vou assimilar isso que eles fazem, porque foi a única maneira que eles aprenderam. E eu quero estar com a minha mente livre para aprender. Que lição para nós, né? Nos distraímos hoje com os celulares, enquanto esse menino queria ter a mente livre para aprender. E ele não era espírita. Nessa passagem pelos diversos lares, ele ganhou uma bíblia. E num desses lares levaram ele para a igreja. E ele ia, porque ele falava assim para ele, Deus é um só, não importa a igreja que eu frequente. Ele estará presente e nos ajudando. E ele estudava a bíblia. Era o único livro que ele tinha para estudar as leis divinas. E nessa escola de artes, ele frequentou, um dia uma das meninas fez um quadro, e a professora, que era muito exigente, falou, horrível, vai refazer. E a menina começou a jurar. Então, George falou, deixa eu te ajudar. E ele repintou o quadro todinho. Aí a menina foi apresentar para a professora, ela falou, muito bem. Você conseguiu superar as suas dificuldades. Aí ela disse, mas não fui eu que pintou, foi o George. Aí a professora viu que ele era um artista nato. Mas ela falou para ele, você como artista não vai conseguir sobreviver. Você tem que fazer alguma coisa que dê o seu sustento. Então, ela tinha um pai, numa cidade mais distante, que trabalhava numa escola de agricultura. E ela indicou o George para ir lá estudar nessa escola. Novamente, era uma escola de brancos. E George não podia conviver com os brancos na escola. Ele tinha que comer à parte, tomar a água no subsolo, não se dirigir aos brancos. Mas para ele isso não importava, porque o que ele queria era aprender. Após essa frequência nessa escola, ele foi para uma faculdade estudar a agricultura. Aí ele fala, agora eu sei o projeto de vida que Deus reservou para mim. Eu vou estudar fungos e plantas e vou descobrir métodos para facilitar a vida do meu povo negro que não tem condições de sobrevivência. E que só sabem colher e plantar algodão, porque era a monocultura que naquela época predominava em todo o Estados Unidos. E assim ele fez, se formou, foi convidado a trabalhar no laboratório. E ele sempre pesquisando. Até que um dia ele encontrou um outro negro, que é o oposto dele. Ele era tímido, ele se transformou num senhor de 1,80m de altura, daquele criança franzina, mas ele era muito tímido, reservado, calado. E ele encontrou um outro que era extrovertido, que falava, que conquistava plateias. E esse Booker fundou uma instituição, uma escola para negros. E convidou George, que agora chamava-se George Washington Carver. Carver, em homenagem à família que o criou. E Washington, porque ele já tinha descoberto outros George Carver, então ele precisava de um nome que ninguém tinha. Então ele foi George Washington Carver. Nessas alturas ele já era chamado professor Carver. E ele foi trabalhar nesse instituto. Então quando ele saiu dessa universidade, ele estudou agricultura e foi convidado para trabalhar no laboratório, deram a ele um microscópio de presente. E ele deslocou-se dessa cidade. E na trajetória, até chegar nessa outra cidade que tinha um instituto, os nomes estão todos aqui, mas eu não vou ler não. Vou contar a história sempre. Ele começou a observar que a terra das plantações de Oudão estavam exaustas. O terreno precisava ser recomposto. A monocultura estava desgastando o solo. E ele chegando nesse instituto, levando o seu microscópio, quando lhe apresentaram, olha, você vai dar aula no departamento de agricultura, com nome pomposo, ele chegou. Dos mil alunos que tinham lá, só 13 se inscreveram no seu curso. Quando lhe mostraram as dependências do laboratório, não tinha nada. Ele só tinha o seu microscópio. E ele começou a montar o laboratório com pedaços de madeira, pedaços de vidro, pedaços de lafas. E ele foi montando. Tudo com material simples. Porque a habilidade manual que ele tinha era incrível. E com isso ele foi montando o seu laboratório, se especializando cada vez mais. nas plantas, nas pragas. E tentando convencer as pessoas que deveriam ter novas culturas, para que o solo pudesse se recompor. E ele fazia o seu trabalho tão dedicado, que o seu método de ensino espalhou. Porque ele levava os alunos à natureza, e junto com as plantas ele ia explicando, sem que eles precisassem decorar nomes. E ele chegou até a escrever um livro sobre o seu método de ensino. Como ele começou a ficar conhecido? Tem os invejosos, né? Vamos testar o conhecimento desse professor, que diz conhecer tudo. E um dia chamaram ele para uma banca de especialistas em plantas, para que ele fosse testado. E aí colheram um monte de plantas, e colocaram numa mesa e um pegando. O que é isso aqui? Ele falava, isso é tal, tal, tal. O que é isso aqui? É tal, tal, tal. No fim ele cansou de glória, essa aqui serve para isso, isso é para isso. E nomeou todas. E a banca lá correndo para ver nos livros, e ele estava falando corretamente o que significava cada uma. E ele foi descobrindo, ele estudou o algodão, e do algodão, da semente do algodão, ele extraiu várias substâncias que pudessem auxiliar o seu povo. Ele começou a estudar a batata doce, e da batata doce ele extraiu tintas, que junto com o solo arenoso, ele ia extraindo cores. E no seu pequeno laboratório de Deus, ele ia fazendo as misturas e descobrindo. A cor índigo das calças jeans que nós usamos hoje, foi ele quem descobriu. E aí falaram para ele patentear, ele falou, não, não vou patentear, porque eu quero que todos tenham acesso, sem precisar pagar nada. E tudo o que ele descobria, eram processos que as pessoas podiam fazer nas suas casas. Mas aí ele viu que não eram só os negros que tinham vida difícil, tinham brancos também. E ele falava assim, nós todos temos que trabalhar juntos. Quando algum músico vai tocar piano, e ele tocar só as teclas brancas, sem tocar as negras, a música vai sair de um jeito. Se ele tocar as negras, sem as brancas, também vai sair de uma outra forma. Mas se ele tocar as pretas e as brancas juntas, a música vai se tornar harmoniosa. E era essa a filosofia de vida dele. Ele levantava às quatro horas da manhã para andar pela natureza, porque ele falou que nessa hora todos estavam dormidos, e ele mais facilmente podia se conectar com Deus, para receber de Deus as intuições e inspirações para o trabalho que ele tinha que realizar. Então ele falava que a prece, ele a fazia todos os instantes, porque o seu orientador era Deus. E para isso, ele deixava limpo o seu pensamento, o seu coração, para que ele pudesse captar as orientações que Deus transmitia a ele a todos os instantes do seu trabalho. Com isso, ele descobriu mais de 300 substâncias provenientes da batata doce, provenientes do amendoim, cola, tinta, essa manteiga que o americano come à base de amendoim, quem descobriu foi George Washington Carver. Ele descobriu tintas, porque ele falava, vocês têm que pintar a casa de vocês, porque uma casa pintada, limpa, ela se torna agradável, vocês têm que melhorar a condição de vida, onde vocês estiverem, e ele dentro daquela simplicidade de manusear as propriedades do amendoim, do caroço, do algodão, da batata doce, ele foi criando inúmeras substâncias que as pessoas podiam desenvolver em seus próprios lares. Tomás Edson, o criador da lâmpada da luz, convidou George Washington Carver para trabalhar com ele. Ele se recusou. Ele falou que o dia que o cientista se tornar empresário, ele deixa de ser cientista. Ele não vai cuidar mais das suas pesquisas. E ele não aceitou. E não aceitou o atentear nenhuma das descobertas centenas delas para que todos pudessem ter acesso. E ele era uma pessoa que o primeiro termo que ele ganhou foi de colega de universidade. Porque ele não se importava muito com o que ele ia vestir. Mas ele estava sempre impecavelmente limpo, as roupas passadas, mesmo que fossem remendadas por ele. Porque ele dizia tudo o que nós fazemos tem que ser bem feito. Então ele que cuidava das suas roupas, cuidava da limpeza da sua casa, cuidava de seus objetos. E o salário que ele ganhava, como ele era sozinho, porque o seu irmão faleceu em temidade, ele era sozinho no mundo. Ele pouco utilizava o dinheiro para o seu sustento. porque ele ficava ali no laboratório e era onde ele se dedicava. Então o professor Carver foi uma pessoa extremamente importante até meados do século de 1900, segundo 20. E quando ele já estava no final da vida, ele era muito procurado por repórteres. E um dia o repórter foi fazer uma entrevista e depois saiu fazendo uma chacota com ele. Loss, um professor tão famoso e sem dente. E isso chegou aos seus ouvidos. Ele falou, mas por que que ele não me disse? Eu tirava a dentadura aqui do bolso do meu jaleco, colocava, ele ia ver meus dentes. Eu achei que isso não era importante, que o importante que ele queria ver era o meu trabalho. E o professor Carver começou a ser convidado a expor as suas descobertas para pessoas importantes, brancas. E ele, como negro, não podia participar dos brinquetes que os brancos ofereciam para ouvi-lo falar de suas descobertas. Então ele ficava no seu hotel e quando estava próximo de terminar o banquete ele se dirigia ao local, ele entrava pelos fundos porque negro não podia entrar pela frente, mas isso não incomodava. Ele entrava pelo fundo, ia até o local e apresentava o tudo que ele havia descoberto. e era extremamente aplaudido. Na rua ele não podia andar próximo ao mundo, ele tinha que andar na beira da calçada. Água em via pública ele não podia tomar porque negro só podia tomar água nos forões. Dirigir-se a um branco jamais e quando fosse chamado tinha que abaixar a cabeça e segurar o chapéu entre as mãos. Mas nada disso o incomodava porque ele falava eles foram educados assim mas eu preciso estar com a minha mente livre o meu coração aberto para conversar com Deus. E por causa dessa sua postura ele foi convidado a dar aulas de religião e ele teve mais de 300 alunos assistindo as suas aulas de religião onde ele falava do Deus para seu pai a sua misericórdia a sua inspiração. Então vejo a postura dele frente a situações desafiadoras que o negro naquela época enfrentava e nada disso o abalava porque ele tinha um projeto de vida e esse projeto de vida era o mais importante não o que as pessoas falavam diziam muitas vezes ele ia numa cidade ele ia de trem e uma comitiva ia esperar o doutor Carver e ele chegava com a sua maletinha onde ele guardava os experimentos e as pessoas falavam olha o professor não chegou aí ele chegava e falava eu sou o professor Carver todo mundo ficava assustado dado a humildade dele mas ele era um gênio e para isso ele se dedicou no final da sua existência já tinha fundação com o nome dele ele já era recebido pelos políticos mas ele deixou essa mensagem e Hermínio Correia de Miranda conseguiu pegar esses registros todos e escrever esse livro O Pequeno Laboratório de Deus ele trabalhava de uma forma simples ele falava assim não tem livros no meu laboratório o que as pessoas a cabeça é que são os livros para realizar os experimentos então vejam um exemplo de pessoa nascida de uma forma tão difícil nos mostrando o ensino de Jesus batei e abri ser usado pedi e obterei ele não se deixou intimidar pela sua condição inferior ele foi atrás a vida inteira ele foi atrás e pensando no benefício do próximo o que ele podia fazer pelos seus amigos pelos seus conterrâneos negros e brancos que viviam em dificuldade então essa é uma lição o bater pedir obter e abri ser usado nós temos que ir ao encontro e fazer o que precisa ser feito para que nós possamos melhorar e ao próximo então é essa missão que eu queria deixar na noite de hoje que a morte muitas vezes aniquila as pessoas presas aos sofrimentos mas a vida que é a vida material e a vida espiritual que não termina nunca essa está à nossa disposição para que nós façamos dos nossos dias um trabalho de melhoria e aprimoramento das potencialidades que Deus nos ofereceu quando fomos criados pensamento sentimento e vontade eu muito obrigada Mestre amado mais uma vez juntos agradecemos a aventura de ver bons amigos e sentir que com eles podemos aprender mais e mais Senhor em noites como esta nós sentimos o valor desta amizade o valor do potencial da sabedoria para que todos possamos enriquecermos juntos aprendendo a fazer a doar a saber Senhor Jesus que bom estarmos falando em circuitos como este sentindo a responsabilidade do tempo do aprendizado da sabedoria da vontade da amizade do amor do companheirismo enfim Senhor isto é doutrina espírita também é Jesus conosco é Kardec ensina aos bons amigos exemplificando que bom Senhor nós lhe agradecemos noites como esta gloriosas para que possamos juntos também semear mais e mais ser conosco peste sempre a um amizade an amizade que bom amizade que bom é amizade que bom é